A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar, no Rio de Janeiro, com Carlos Roberto e Rosana Nascimento. Bom dia, Espírito Santo! A Palavra de Deus, em João, capítulo 11, no versículo 21, nos diz assim Disse, pois, Marta a Jesus Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão A paz do Senhor Jesus, igreja Amados irmãos, as duas irmãs de Lázaro fizeram a mesma reclamação Onde o Senhor estava na hora em que mais precisávamos? Em tom de acusação e decepção, Jesus foi recebido por elas Às vezes, em meio às lutas, tribulações e tristeza, podemos até pensar da mesma forma Achando que o Senhor não está conosco Não nos ama e que estamos sozinhos Ainda bem que Ele nos conhece E sabe que somos pó e cinza Falhos e fracos Com a nossa visão míope Não conseguimos enxergar além Como Ele faz O sofrimento pode nos deixar confusos Mas o Senhor nos socorre e põe tudo no lugar O coração de Deus não fica insensível ao nosso sofrimento Ele chora conosco João 11, 35 Que o Senhor nos perdoe pelo nosso desabafo nas horas de confusão E que nesses momentos Possamos confiar e esperar pela sua ação em nosso favor Não há limites para o agir de Deus em nossa vida Se creres, verás a glória de Deus João 11, 40 Que o Senhor nos conceda um dia abençoado E que possamos estar com os pensamentos alinhados com Ele E ter a fé de que se Ele fizer, é Deus E se não fizer, Ele continua sendo Deus Que a santa e gloriosa paz do Senhor Esteja conosco Amém, amada igreja Amanhã, mais um bom dia, Espírito Santo Com a nossa irmã, Solange Teixeira E tenha um bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, Espírito Santo Amém, amada igreja 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 Amém, amada igreja